Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar Agora não vais achar nada bem Que eu pague com outra raiva Que eu pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Foi eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar das palavras Seu cruel sentido Sobre a razão estar cega Resta-me apenas uma razão Um dia vais ser tu e um homem Como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir Dizer E pudesse eu pagar de outra forma 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 Obrigado.